Emanja Conta o mito da criação Que dos seios fartos de Emanja Brotaram os oceanos E com eles Os orixás seus filhos Exu Ogum Oxóssi Xangô E Oxum A senhora das águas doces Emanja É o grande útero da vida no Aie A terra É esposa de Oxalá É chamada de Iá Mãe Por ser a grande mãe das origens Emanja Vem de Iá Múndia Que quer dizer A mãe Cujos filhos são peixes É o orixá mais popular de todos Sincretizada com a sereia Metade mulher Metade peixe Na mitologia grega Que enfeitiçava os marinheiros Com seus cânticos Apresenta-se como uma mulher Sensual No alto de um rocheiro no mar Eternamente admirar a própria beleza Ela criou O Molu Filho de Nanã Anciã Primeira esposa de seu marido Oxalá Adora receber presentes Flores Perfumes Joias Joias Monecas Sabonetes Matizas e pente Nas cores azul e verde Tons claros Lembrando a água Branca e prateada Os matizes utilizados na confecção dos seus colares Seu elemento é a água E seu metal A prata Iemanjá gosta de comer milho branco temperado com azeite de vender Cebola Camarão seco Favas Arroz Entre outras iguarias Suas ferramentas São uma alfanja de prata Com uma bebê Leque prateado Enfeitado de pedras azuis Verdes E brancas transparentes Seu animal É o peixe Seus filhos são Autoritários Do tipo Maternal De bom gosto Trabalhadores Bons decoradores Sensíveis Competentes Eficientes E solidários As filhas de manjar São voluntariosas Fortes Rigorosas Protetoras Altivas E algumas vezes Impetuosas E arrogantes Gostam do luxo Das fazendas azuis e gostosas Das joias caras Em tendência A vida suntuosa Mesmo se as possibilidades do cotidiano Não lhe permitam tal fausto Sua salvação É Odolia Ano a vajar